Gente, também eu tava aqui pra falar pra vocês. Vocês pensam que é só vocês que ficam desmotivados, que tem hora que dá vontade de largar tudo pro ar. Vocês acham, às vezes, que eu penso que é só comigo que acontece isso. Mas, gente, eu não sei o porquê, mas eu tô numa bad daquelas. Eu tô desanimada, eu tô perdida. Eu gosto de sempre estar falando aqui a realidade pra vocês. E sim, gente, nossa, comigo também acontece. Assim, graças a Deus, às vezes, eu não passo muito tempo assim. Então, é só besteira mesmo na cabeça da gente. Logo, logo passa, né? Mas, sim, eu estou mega desanimada da loja. Não vou ser hipócrita pra ficar aqui falando. É assim, eu sou do momento. Tem hora que eu tô bem animada e tem hora que eu já não tô. Só que, assim, eu tô me organizando pra fazer compra, pra ir viajar. Eu acho que semana que vem eu vou viajar. Então, vocês sabem que quando a gente viaja, traz novidade, dá aquele ânimo, né? Mas eu sei que é normal, é normal. Não é em questão que a loja tá indo mal, porque não tá. Tá indo bem. Mas é problema comigo mesma, porque eu acho que todo mundo uma hora fica assim, né? Meio que dá essas coisas. Mas eu tenho certeza que vai passar logo, logo. Porque jamais eu posso desistir do meu sonho. Desistir do meu canal. Desistir de nada disso, gente. Então, assim, com fé em Deus, tudo vai passar. Logo, logo eu tô bem animada pra vocês. Não sei se vocês perceberam, mas eu tô um pouquinho até sumida do canal. Eu posto bastante vídeo, mas não é... Eu sinto que não é a mesma coisa de antes. Mas, sei lá, a vida tem dessas coisas. Igual com vocês, eu também sou igual. E é isso. Hoje eu falei pra mim mesma, quando eu acordei... Deixa eu conversar um pouquinho com vocês. Quando eu, na verdade, assisti um filme ontem. E no filme eu achei uma coisa bem legal que o cara falou, né? Ele falou assim... Tudo que você foca e você pensa muito, você atrai. É igual um ímã de geladeira. Ele atrai. Ele tem uma força que atrai. Por exemplo, eu não sei se é o ferro, o que ele atrai, né? Mas, tipo, alguma coisinha de ferro, o ímã puxa. Então, ele fala... Nossa, gente. Sabe? Eu me apego muito nessas coisas. Quando eu vejo, eu pego pra mim. E aí, ele falou assim... Que igual o ímã, somos nós, a nossa cabeça. Tudo que a gente pensa muito, a gente vai atraindo. E eu me toquei que sim, porque não é de agora. Já tem uns dias que eu tô assim... Desmotivada. Desanimada. Eu sei que eu tenho crise de ansiedade. E eu sei que eu estou numa crise de ansiedade. Por isso que eu sei que não é problema da loja. Eu sei que vai passar. Na verdade, eu estou tentando. Já vem um tempo que eu tô tentando passar por essas crises de ansiedade. Eu fico estressada. Igual esses dias eu tô muito estressada. Eu quero ficar sozinha. Eu tenho vontade de chorar. Então, quem tem crise de ansiedade sabe do que eu tô falando. Você se desanima. Mesmo que a coisa esteja indo bem, mas você não tem vontade. Você não tem força de fazer certas coisas. Sabe? E é muito complicado. E aí, depois que eu vi isso... Hoje eu acordei diferente. Desde quando eu me levantei da minha cama, eu pensei... Eu pensei que já veio desânimo, já veio vontade de não vir pra loja. Então, aí o que eu pensei... Aí, neste ano, eu tava aqui assim... É... Nossa... Toda hora eu fico na minha cabeça. Eu tô tão desmotivada. Eu tô tão... Eu tô tão triste. Eu tô tão... Não sei o quê. Eu tô tão desmotivada. Ai, tá dando errado. Não sei o quê. Sabe o que eu pensei? Igual o moço falou. Tudo que a gente pensa, a gente atrai. Então, agora o que que eu tô... Quando eu penso em falar... Poxa, eu tô tão desmotivada. Aí eu tô falando... Não, eu tô muito motivada. Nossa, eu tô muito feliz. Caramba, tá indo muito bem. E eu vou conseguir. É o que eu tô fazendo, gente, aqui na minha cabeça. Porque eu tento lidar com isso sozinha. Eu não sou muito de falar sobre essas coisas. Mas desde o meu casamento, eu peguei... Eu quase entrei em depressão. Pra muitas pessoas que não sabem. Muitas pessoas acham que eu fui injusta com o Lucas. Que o Lucas me ajudou. Mas, assim, eu acho que só sabe quem passa. Quem tá lá. Quem convive. Entendeu? Então, assim, a gente mostra pros outros o que a gente quer mostrar. Mas, na realidade, às vezes é outra. Então, foi o que aconteceu comigo. Desde o meu casamento, eu peguei crise de ansiedade. Quase entrei em depressão. Todo mundo sabe. Eu engordei. Eu esqueci de mim. Entendeu? Então, assim, graças a Deus. Deus me deu mais uma chance. E hoje, eu posso falar. Eu sou feliz. E eu tenho que falar isso a todo momento. Porque, nossa, muitas pessoas não têm a chance que eu tive de conseguir sair. Continuo com a crise de ansiedade, como eu tô falando aqui pra vocês. Me abrindo mesmo. E esses dias tá sendo assim. Vocês veem. Eu venho aqui pra loja. Eu sento aqui nessa cadeira. E fico no celular o dia inteiro. Sim. As pessoas mandam mensagem. Mari, manda foto de tal coisa. Eu invento alguma coisa. Porque eu não tô com vontade. Mas, hoje, gente. Hoje eu decidi que eu vou fazer totalmente diferente. Assim que eu cheguei aqui na loja. Eu fui fazendo umas coisinhas ali atrás. Já vim pra loja. Agora eu já tô tirando foto. Postando os stories. Vou movimentar mais os stories do meu Instagram. Mostrar mais peças. Mesmo que a loja esteja mais vazia. Mas, eu decidi que eu vou fazer isso, gente. Porque eu não posso me apegar a essa crise de ansiedade. Eu não posso me afundar. Então, eu acho que se eu ficar com aqueles pensamentos negativos. Que eu vou desistir. Que eu tô desanimada. Que eu tô desmotivada. Eu acho que cada vez mais eu vou ficar realmente triste. Desanimada. Desmotivada. Então, eu decidi que eu vou fazer diferente. Eu não posso me deixar cair nessa. Então, por isso que eu decidi. E por isso que hoje eu já amanheci diferente. E deu até vontade de vir aqui compartilhar. Porque eu tenho certeza que muita gente. Hoje, principalmente, muita gente tem depressão. Crise de ansiedade. E, gente, quando bate minha crise de ansiedade, é muito forte. Assim, eu tenho certeza que não é muito forte como de outras pessoas. Mas, eu consigo lidar comigo, sabe? Mas, muda muita coisa. Principalmente aqui dentro. Aqui. Então, é muito complicado. E eu não tomo remédio. Nunca passei de psicólogo. E tô tentando passar sozinha. Mas, eu vejo que... Em breve, eu tenho a necessidade de ir no psicólogo, sim. Porque isso já tá começando a me prejudicar em questão de trabalho. Essas coisas. Então, eu acho que eu tenho que ir, sim. Então, gente. Foi mais um desabafo. Falar pra vocês aí também. Que, às vezes... Às vezes, ou muitas das vezes, assim como eu. Pensam nessas coisas. Que começam a colocar na cabeça. Gente, vamos fazer diferente. Quando a gente pensar que tá desmotivada. Ficar com aquilo o dia inteiro. Nossa, eu tô desmotivada. Eu não quero fazer nada. Pega e vai mesmo a pulso. Faz o seu corpo ir. Fica na cabeça. Eu não tô desmotivada. Eu tô muito feliz. Eu tô realizada. Amanhã eu vou fazer um monte de coisa. Eu vou chegar. Já vou fazer provador. Amanhã eu vou movimentar o Instagram. Vou aumentar meu engajamento no Instagram. Vou vender bastante. E eu acho que isso transmite. Porque se tem uma coisa que eu tenho certeza. É que quando eu estou assim. Eu paro de publicar lá no Instagram. Aí as vendas caem. Eu não atendo da mesma forma. Entendeu? Então, assim. Eu acho que eu tenho que fazer diferente. Dessa vez eu quero. Hoje eu tô muito motivada. Graças a Deus. Por mim mesma e por Deus. Eu pedi muito pra Deus ontem à noite. Pra me ajudar nessa questão. Porque... Gente, isso aqui era um vlog. Tá acabando que tá sendo um vídeo de desabafo. Sobre crise de ansiedade. Acredita? Mas eu senti a necessidade de vir aqui, gente. Então, assim. É isso. Eu tô realmente dessa forma. Me abrindo aqui pra vocês. Eu tenho certeza que tem muita gente. Por isso talvez seja até importante esse vídeo aqui no meu canal. Pra falar um pouquinho sobre crise de ansiedade. E hoje, graças a Deus. Eu pedi muito pra Deus ontem. E eu sei que é Deus. Então, eu já venho pensando. Por que que eu tô ficando assim. E cada dia eu sinto que tá piorando. Eu sinto que eu tô ficando mais pior, gente. Juro. Juro. Tá ficando mais forte a cada dia. Eu não... Eu tenho que ser sincera aqui pra vocês. Eu não consigo ter a paixão. Eu sei que eu tenho a paixão pela minha loja. Pela minhas vendas. Porque vocês me conhecem e sabem que eu sou apaixonada por isso. Mas pra vocês verem como que uma depressão ou uma crise de ansiedade, ela é tão forte que ela consegue tirar as coisas que você mais ama. Você já passa a achar que não ama mais. Que não quer. Que você não tem coragem pra fazer. Eu sou assim. Eu tipo, eu tô... Não tenho coragem, sabe? Mas isso era até ontem. Hoje, graças a Deus. Daqui a pouco eu tô indo pra academia. Já decidi. Eu vou voltar pra academia. Eu vou me movimentar. Eu vou fazer entrega. Eu vou... Vou fazer tudo aquilo que... Essa crise de ansiedade quer que eu não faça. Eu não posso. É me entregar. Jamais vou desistir do meu sonho. Isso aqui eu lutei pra caramba. Todo mundo sabe o quanto eu lutei pra ter. Pra conseguir. Foi muito difícil. Então, eu não vou desistir. Não vou mesmo. E é isso, gente. Só que também... Nossa! É muito complicado. E eu tô tentando levar essa crise de ansiedade. Sem tomar remédio. Sem ter que ir no psicólogo. Eu sei que eu consigo. Eu acho... Eu tenho medo de ir no psicólogo. Isso é pior. Mas... Eu acho que não é a hora de eu ir, né? Vocês vão falar. Tenho certeza. Mário, vai no psicólogo. Ele vai te ajudar. Eu sempre consegui, gente. Sempre consegui. Passar por essas crises. Normalmente, essas crises duravam de um a dois dias. Gente, já tem uns... Pronto. Pra ser sincera. Desde que eu comecei a lutar mais. Em questão da minha casa. Reforma, vocês sabem que tem muito problema. Todo dia é uma coisa. Todo dia falta outra. Então, eu acho que eu me... Não sei o que aconteceu. Não sei explicar. Não sou psicóloga. Mas... A minha crise de ansiedade está desde o dia que eu parei... Eu não vim aqui pra loja. Mandei a menina vir pra loja. Pra mim poder estar correndo atrás das coisas lá da obra. Da minha casa. Da reforma. Pra mim estar fazendo, né? E... Desde esse dia, gente... Pronto. Minha crise de ansiedade começou desde aí. E até hoje ela não parou. Ela tá até pior, a minha crise. Assim, tipo... Eu sou uma pessoa normal, gente. Que aí vocês pensam, tipo... Ah, se isolou. Eu tô desse tempo. Não. Pelo contrário. Só que eu sinto aqui dentro, né? Eu sei que eu não estou bem. Aí eu vou me desmotivando a cada dia. Vai ficando tudo mais complicado. Eu não consigo lidar com os problemas. Tipo... Ah, eu tenho um problema disso. Eu acho que foi isso. Eu acho que eu não consigo. Eu não consigo apertar a minha mente. Em questão, assim... De ter problemas pra resolver. De ter coisas pra fazer. Quando eu faço isso, eu fico assim. Então... Tô num ponto, assim, crítico. Até ontem, graças a Deus. Como eu tô falando pra vocês. Hoje eu já estou muito bem. Ainda estou com crise de ansiedade, sim. Mas eu... Eu escolhi lutar contra ela, né? Não me entregar a essa crise. Porque eu não... Por mim, eu não estava vindo pra loja. Por mim, eu não estaria vendendo. Por mim, eu nem sei o que eu tava fazendo. A única vontade que eu tenho é de ir embora. De largar quando eu tô assim. Juro. Eu juro. Eu sei que quem tem crise de ansiedade, assim como eu, vai me entender. Quem não tem, não. Mas a minha única vontade, assim... A única coisa que vem no meu coração e na minha mente toda hora é desistir. Parar. Não fazer. Fugir. Ir pra qualquer lugar, assim. Na louca mesmo. Juro pra vocês que é isso que passa na minha cabeça. E eu sei que não é de mim. Porque eu não sou assim. E é só quando me bate essa crise de ansiedade que eu fico mais assim. Mas, gente, graças a Deus. Eu vim aqui só falar. Eu acho que pode ser que ajude aí alguém que também tenha. É... E depois desse filme de ontem, parece que foi um... Do filme não, né? Eu já estava há um tempo pedindo pra Deus que eu não podia desistir do meu sonho. Eu não podia desistir do que eu queria. Eu lutei muito pra ter o que eu tenho. E, tipo, tudo tá dando certo. Por que que eu vou desistir, gente? E pra vocês verem como que é triste essas coisas que vêm na cabeça da gente. O nosso psicólogo é psicológico, né? Às vezes acaba com a gente. Porque, gente, tá tudo dando certo. Entendeu? No tempo que tá tudo dando certo. Até o tempo eu era muito feliz. Aí, do nada, eu fico dessa forma. Pra vocês verem como que é, gente. Nunca julguem uma pessoa que tenha depressão. Ou crise de ansiedade. Porque não é porque a gente quer. Só que, tipo, é uma luta, né? Uma luta constante. Quando você tá com essa crise, é uma luta. É igual o que eu tô fazendo aqui hoje. Eu tô lutando contra essa crise. Só que eu sei que agora, depois de um tempo. Assim que eu tiver mais um tempo. Eu vou procurar, sim, um psicólogo. Porque eu percebi o quanto que tá ficando forte as minhas crises. E o quanto que pode me prejudicar. Prejudicar a minha vida, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu não vou desistir da loja. Com certeza. Eu tava falando esses dias. Eu vou fechar a loja de São Cristóvão. Vocês têm noção? Pra vocês saberem o que é uma crise de ansiedade. Eu tava falando pra minha mãe esses dias. Eu falei, mãe, eu vou fechar a loja aqui. Não tá dando certo. Não sei o quê. Do nada, gente. Eu não sou assim. Eu não sou de desistir. Eu falo direto pra vocês. Eu não sou de desistir. Não é? E aí eu falei, não, eu vou fechar a loja de lá. Ah, eu não consigo lutar com muita coisa. Eu vou ficar só com a loja de maravilha. Pra vocês verem como que, às vezes, também vem a questão de... Assim, porque também da mesma forma que existe Deus. Existe forças que não querem o nosso bem. Que querem nos ver mal. E aí eu também acredito nisso. Então, por isso que a gente nunca pode deixar de se pegar muito com Deus. E graças a Deus. A loja de lá, tô resolvendo. Não sei ainda muito bem o que eu vou fazer. Mas com certeza eu não vou fechar. E é isso. É isso, gente. Hoje eu estou muito melhor. Vou fazer todas as minhas coisinhas aqui. Eu tava fazendo umas fotinhas ali pro Instagram. Hoje eu acordei decidida. Vou fazer provador. Daqui a pouco vou almoçar. Vou pra academia. Quando voltar, vou tomar banho. Vou arrumar meu cabelo. Vou fazer mais um provador. Vou tá divulgando aqui. Vou me organizar. Já estou me organizando, juntando pra fazer minhas compras agora. Semana que vem. Vou fazer compra. Vou trazer novidade. Ih, gente. Vai dar tudo certo. Tá certo? Gente, que desabafo aqui pra vocês. É porque eu gosto de mostrar realmente quem eu sou. Falar as coisas que acontecem realmente na minha vida. Né? Eu acho que eu sou uma pessoa de verdade. Que mostro tudo pra vocês. As coisas boas. As coisas ruins. E eu parei de mexer no cabelo, tá, gente? Eu tô aqui, ó. Vocês falaram. Segurem alguma coisa. Mário, bota alguma coisa na mão pra não ficar mexendo no cabelo. Aí, ó. Eu tô aqui segurando pra não mexer no cabelo. Aí não mexi, né? Teve gente que falou que não tava assistindo meu vídeo até o final. Porque eu mexia muito no cabelo. Mas, gente. Eu tenho certeza que todo mundo tem alguma coisa que você pega o costume de fazer. E eu é o cabelo. Eu não tenho culpa. É natural eu ficar assim. A minha mão parece que vai sozinha. Eu nem penso e minha mão vai, entendeu? Aí eu também não tenho como me controlar tanto. Aí tô aqui, ó. Segurando. Acho que eu não mexi tanto. Já foi uma bênção, né? Mas, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Me perdoem pelo desabafo. Mas eu tenho certeza que falar sobre essas coisas vai ajudar as pessoas também a pensar um pouquinho. E não só em questão de crise de ansiedade. Mas, às vezes, por desmotivação mesmo que a gente tem. A gente quer desistir. Não quer continuar. Não quer persistir. Então, assim, vamos decidir. Vamos, quando a nossa mente falar que a gente tá desanimada, a gente fala, não tô, não. Eu tô tão animada. Nossa, hoje eu acordei tão animada. Eu tô tão feliz. Eu tô assim hoje. Eu tô até elétrica. Já tô fazendo minhas coisas. Não é por dependência do meu corpo e da minha mente. Eu não estaria fazendo. Mas eu não posso. Eu tenho que fazer, né? Eu tenho que falar que eu tô feliz. E eu tô me apegando a isso. Toda hora na minha cabeça. Nossa, eu tô muito feliz. Tô realizada. Nossa, olha tudo que Deus me deu. Então, assim, eu tô parando de pensar nas coisas negativas e pensando mais nas coisas positivas. Porque isso já está me ajudando. Eu já estou vendo que funciona. Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo. Hoje eu vou lançar esse vídeo. Amanhã tem um vlog que eu estou gravando pra vocês. E, assim, não quero... Eu quero postar um vídeo todo dia. Eu sei que vocês não gostam. Mas, às vezes, eu quero postar os vídeos, sabe? Aí vou postar. Quem quiser assistir, vai assistir. Quem gosta de me acompanhar, vai acompanhar. E é isso. Porque, às vezes, eu passo uma semana sem publicar vídeo nenhum. E aí, o tempo que eu tenho de publicar e de gravar, eu vou gravar e vou lançando aí pra vocês.